As obras para os Jogos da Copa do Mundo de 2014 estão dentro do prazo. Um balanço divulgado hoje aponta que cerca de 60% dos empreendimentos já foram concluídos ou estão em construção. A ideia é que a maioria dos serviços seja entregue no ano que vem para trazer benefícios à população antes mesmo da Copa. Um balanço divulgado hoje pelo governo federal mostra que as obras para os Jogos da Copa do Mundo de 2014 estão dentro do cronograma previsto. No Estádio Nacional de Brasília, por exemplo, mais da metade da construção já foi concluída. Esta é uma das obras mais adiantadas para o Mundial. A Arena da Capital Federal vai ser palco da Copa das Confederações em 2013 e deve ficar pronta no fim deste ano. Além de Brasília, outras cinco capitais brasileiras terão estádios prontos para a Copa das Confederações. Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Recife. As outras seis arenas ficam prontas até o fim de 2013. Das 51 obras previstas para melhorar o deslocamento nas cidades durante o Mundial, 28 estão em andamento, 7 tiveram a licitação concluída, 9 estão em licitação e 7 estão em fase de elaboração de projetos. Para os aeroportos, estão previstas 31 obras em 13 terminais, 5 empreendimentos estão concluídos em 4 aeroportos, Cuiabá, Porto Alegre, São Paulo e Campinas. 13 estão em obras, 6 em licitação e 7 em fase de elaboração de projeto. Com relação aos portos, são 4 obras em andamento, 2 em licitação e 1 em elaboração de projeto. Dos 7 empreendimentos, 5 ficam prontos até o fim do ano que vem. Para a realização do Mundial, serão ao todo 101 empreendimentos, 5 já foram concluídos e 55 estão em obras, um aumento de 76% em relação ao último balanço divulgado há oito meses. O governo ainda pretende levar internet, banda larga e tecnologia 4G de acesso à rede a todas as cidades-sede. A Copa do Mundo não é apenas uma grande oportunidade para o Brasil conquistar o seu sexto título. A Copa do Mundo é, fundamentalmente, uma grande oportunidade para o desenvolvimento do Brasil. Desenvolvimento econômico, desenvolvimento científico, desenvolvimento comercial, desenvolvimento de recursos humanos, desenvolvimento do turismo. O governo acredita que mesmo as 41 obras que ainda não começaram, vão ficar prontas até a Copa de 2014. Para o ministro do Esporte, processos legais, como elaboração de projetos e licitações, são etapas que fazem parte do cronograma. O Brasil tem uma série de exigências, de requisitos, desde a elaboração do projeto, a realização da licitação, a assinatura do contrato. E isso tudo, muitas vezes, não permite que o início da execução da obra esteja dentro do planejado. Mas isso, necessariamente, não compromete a entrega da obra. O investimento total nas obras para a Copa será de 27 bilhões e 100 milhões de reais. Segundo o governo, o repasse total de recursos está garantido. Não há nenhuma perspectiva de retirada de recursos, porque essas obras foram escolhidas com bastante cuidado, são fundamentais, tanto nos aeroportos, nos portos, quanto de mobilidade, são fundamentais para o desenvolvimento local. Então, não há essa preocupação do governo federal de retirar recursos. Os recursos estão garantidos, mesmo no caso de eventuais atrasos nessas obras.